Alô pessoal, aqui é novamente do blog Carabinas de Pressão e a pergunta é um assunto polêmico, vou entrar nele já que ele está na internet a arma de ar comprimido serve para defesa residencial? e eu vou responder agora, sim! e você deve estar se perguntando, ah, mas não dá para usar em qualquer situação meu amigo, nem a arma de fogo dá para usar em qualquer situação tantas reações que deram erradas, né? e o pessoal ainda reclama também é que da mesma forma, não dá para usar em qualquer situação agora eu quero falar da situação que dá para usar que se chama camadas então, eu vou deixar um vídeo aí com vocês o que seria esse vídeo? o invasor passou a primeira camada, que seria o muro e ele ficou na segunda camada que seria uma grade, estaria tentando abrir o cadeado aí, precedentes eu não tenho crianças em casa, então deixo minhas armas postas aqui, ela está de muito fácil acesso e deixo junto com a munição e aí, a munição que nós estamos falando é o Crossman Penetrators que quem conhece sabe o estrago que ela faz em perfuração então, vejo aí o vídeo prestem bem atenção como a camada serviu para ser desta forma eficiente e, outro detalhe há mais maneiras de ter reagido a essa situação não necessariamente ficando frente a frente mas eu quis mostrar por questão de facilidade a eficiência do frente a frente que se gasta pouquíssimos segundos então, é isso aí fica aí com o vídeo depois eu volto com a conclusão valeu então, é isso aí é isso aí é isso aí Vamos lá. Pessoal, conclusão. Vocês acham que aconteceria o que com um disparo de Crossman Penetrators? Eu dobrei essa folha de A4 propositalmente para ficar na dimensão de um rosto. Então, o que é que vocês acham que aconteceria aqui? A pessoa sairia de combate, sim ou não? Não precisa ser letal e poderia ser. E se não fosse, ela estaria fora de combate. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Aqui foi do Glam do Blog Carabinas de Pressão. Valeu.